A principal dica para que a gente possa realmente concluir o nosso planejamento é que a gente trace metas que sejam alcançáveis. Porque a gente tem o hábito de traçar metas ideais e entre o ideal e o caos, a gente vai para o caos. A gente desiste das metas porque a gente traçou uma meta muito ideal. Essa é a principal dica que eu dou, traçar metas que são alcançáveis, que respeitem o seu contexto, o seu dia a dia. Colocar no papel também é importante? É uma boa? O quê? Colocar no papel? Sim. Isso é ótimo. É bom colocar no papel porque quando você coloca no papel, você tem uma visão geral e mantém os seus objetivos em mente. E a partir do momento que você coloca no papel, escolha o primeiro passo que você quer para alcançar aquela meta. Um passo de cada vez e a gente vai caminhando respeitosamente em busca dos nossos objetivos. A gente não pode falar também desse ano que está acabando, 2020, um ano muito diferente dos outros por conta da pandemia. Muita gente que ficou isolada em casa ainda continua isolada e isso também acaba afetando o psicológico. Muitas pessoas que tiveram o psicológico afetado por conta disso. Qual é a orientação que você passa para o pessoal de casa para, pelo menos, minimizar esses danos psicológicos por conta da pandemia? Realmente, nós tivemos muito sofrimento, as pessoas aumentaram a ansiedade, medo, autocobrança. A dica é que nesse momento a gente tem esses ciclos, né? O início de uma nova semana, o início de um novo mês e agora o início de um novo ano. A gente tem para poder a gente reciclar, para a gente se revigorar. Então, neste momento, é o momento da gente agradecer. Realmente, da gente fazer um balanço do que a gente pode agradecer na nossa vida hoje. Quando a gente faz o exercício de gratidão, o que eu tenho de bom hoje? O que aconteceu de bom esse ano, apesar das dificuldades? Esse exercício de gratidão, ele estabelece um sentimento mais positivo na gente. Isso reabastece a gente, para que a gente tenha força para esse novo ciclo que está iniciando amanhã. É que apesar de todas as dificuldades, a gente sempre encontra algo positivo também, né, Nath? Exatamente. Outra pergunta que eu te faço é o seguinte. Mostramos agora uma reportagem sobre o perdão, a importância de se perdoar. E nada melhor do que a virada de ano, para a gente estar falando sobre esse assunto também. Bem, aquela pessoa que tem uma mágoa antiga, tem algum ressentimento com um parente ou com um amigo, quer pedir perdão, mas não consegue. A pessoa fica travada, né? O que ela deve fazer? A princípio, ela tem que fazer um exercício com ela mesma. Quando a gente não perdoa alguém, quando a gente guarda um ressentimento, a gente está condenando aquela pessoa por um erro que a gente julgou que ela teve. Então, eu achei que o ato da pessoa foi um ato errado e condeno essa pessoa com o meu ressentimento. E eu penso que eu estou levando uma coisa negativa a essa pessoa, mas a pessoa que mais está sendo prejudicada com esse ressentimento sou eu. Quando eu olho para esse outro e penso, gente, essa pessoa fez o que ela conseguiu fazer. Dentro das perspectivas, dentro das habilidades, dentro da história de vida, foi o que a pessoa conseguiu fazer. Se eu tento compreender o contexto dessa pessoa e eliminar o julgamento, aí sim eu já vou desenvolvendo em mim um ato de perdão. A partir do momento que eu penso assim, eu posso me movimentar até ela e realmente perdoá-la. Não necessariamente é imprescindível que a pessoa peça perdão ou que a pessoa se dê o perdão ao outro. Mas se dentro dela ela já estiver perdoado, isso já vai trazer um benefício para as duas pessoas. E a gente tem uma dificuldade de pedir perdão porque é como se a gente estivesse assumindo um erro. E aí a gente precisa ultrapassar isso e fazer esse movimento de perdão, sim. Tá ok. Ótimas dicas para a gente começar 2021 diferente, né, Nádia? Muito obrigado pela sua participação. Tenham um feliz ano novo aí, um 2021 de muita luz, muita paz para todos nós. Valeu. Eu que agradeço.